Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse Live College especial. Hoje para falarmos de futebol americano. A galera pede muito para a gente falar de NFL, falar de college football, que está chegando aí na sua reta final. Como eu não sou especialista nem nada, eu trouxe o meu querido amigo, Matheus Ciberno. Matheus, tudo bom com você? Bom demais, você, Lázaro. Excelente! Para quem não conhece, Matheus é editor do Yahoo, editor do collegefutebol.com.br, um site especializado em futebol americano. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do projeto, mas antes disso tudo, galera, se inscreva no canal aí, curta esse vídeo, compartilhe com seus amiguinhos, que além do basquete, nós vamos falar desse outro esporte americano maravilhoso que tanto gostamos, Matheus. É um prazer pelo convite de vocês, meus amigos, né? Fico bem feliz de estar aqui com vocês. O collegefutebol.com.br começou como The Fraternity, né? É um projeto que tinha a questão de falar de mais esportes também, não só de futebol americano universitário, sempre na questão universitária, né? A gente falava muito de beisebol, de basquete, de futebol, de hockey. Lacrosse! Grande abraço para André Basti. André Fernando Basti, um beijo. É, mas é isso. E aí, ao passar do tempo, a gente foi mudando o foco do trabalho do site para poder falar mais de futebol americano mesmo, que é o esporte que mais se passa aqui, além do futebol de basquete e que tem mais adoradores aqui no Brasil. Então, acaba que vai funcionando melhor para a gente também. Muito bem. Para quem não sabe, o Matheus também é um grande influenciador dentro da minha vida jornalística, né, Matheus? Depois a gente pode contar essa história em off. Mas vamos falar um pouquinho do futebol americano. Matheus, a principal diferença entre sistemas, vamos chamar assim, sistemas de colo de basquete, bom, para a galera que está acostumada a ver aqui a gente no canal, para o colo de futebol. É, bom, inicia pelo número de times. O número de times no basquete a gente tem mais de 300 times. No futebol americano a gente tem só 130. E aí tem mais de 30 conferências no basquete, no colo de futebol a gente tem só 10. Isso na primeira divisão, né, porque, por exemplo, conferências que até jogam a primeira divisão do basquete acabam sendo relegadas para a segunda divisão no futebol americano universitário. E aí a gente tem 10 conferências na primeira divisão, né, no que a gente chama de FBS, que é Football Subdivision. E aí a gente tem 5 conferências que são consideradas grandes, né, que é a ACC, a Big Ten, a Big 12, a Pac-12 e a ACC. E a gente tem 5 conferências consideradas pequenas. A American, a Sunbelt, a Mountain West, a MEC e a Conferência de USA. Sim. Que são as... e essas 10 conferências que o Mati falou, elas se encaixam dentro do colo de futebol. A gente tem times também. Só que agora nós estamos chegando, né, no final do ano, que o pessoal também pergunta bastante. que às vezes você está lá olhando sem querer na televisão, 3 da tarde numa terça-feira tem um jogo de futebol americano rolando um ball. Vamos explicar para a galera, Mati, o que são esses balls, o que é esse prime do futebol americano no final de ano gostoso, né. Primeiramente, ball, em inglês, é uma tigela. Sim. A gente pode começar a falar o porquê que tem essa denominação e como que os times são selecionados para os balls. E assim, o conceito de ball surge com o Rose Ball, que é o já conhecido, que sedia o final de Copa do Mundo, Super Bowl e tudo mais. O Rose Ball, que é o mais tradicional, que é o primeiro ball, ele se origina porque, assim, existe a Parada das Rosas, em Pasadena, né, que fica do lado de Los Angeles, todo dia primeiro de janeiro. E o velho, assim, ah, não, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, assim, vamos botar um jogo de futebol americano. É que a galera curte assistir, a galera já vai estar chapada do ano novo, curte para lá, corre para lá. E aí, é uma coisa que já vem de vários anos, mas que vem até hoje, normalmente são equipes do Pacífico, normalmente hoje da Pac-12, e equipes do Meio Oeste, da Big Ten. Então, a partir disso, foram começando a surgir mais jogos. E ball se diz muito por causa do nome do estádio, do estilo do estádio. A gente pode chamar de jogos festivos? Basicamente, é uma grande celebração do futebol americano no estádio. Sim, hoje, contando com a final nacional, são 40 balls. 40 balls. É muita coisa, mas a gente pode falar que tem times que se qualificaram, entre aspas, para balls, esse ano, mas acabaram não chegando. Porque é assim, você tem que ter 6 vitórias na temporada, porque você joga 12 ou 13 jogos, dependendo da sua conferência, dependendo do seu calendário, joga 12 ou 13, e você tem que vencer 6 pelo menos. Outro ponto diferente do basquete, que um time que é campeão do marketing, joga no mínimo 43 jogos. Então, a gente sabe que o futebol americano, normalmente o college, todo sábado, então uma vez por semana, enquanto no basquete, um time joga 2 ou 3 vezes por semana. É que é a grande coisa também que acontece no profissional. É diferente, porque são 82 jogos no hóquei, no basquete, 162 no beisebol, e na NFL são só 16, né? Então, tipo, tem essa grande diferença também no college. Agora, Mati, vamos falar a parte do comitê, né? Que é importante a gente citar a diferença de explicar que daqui a duas semanas, que dia que acontece a semifinal? A semifinal é dia 29. Dia 29, quase véspera de ano novo, quatro times foram selecionados para disputar a semifinal. Como que esses times foram selecionados? Sim, existe um comitê hoje de 13 pessoas que se reúnem nos finais de semana, sempre perto de Dallas, e eles ficam numa sala realmente discutindo, vendo os jogos e conversando, ó, tipo assim, ah, que esse time é melhor, tal, não sei o quê. Aí, nesse comitê, tem pessoas como diretores atléticos de universidade, ex-técnicos, ex-jornalistas, até a Condoleza Rice, secretária de Estado dos Estados Unidos, esteve presente no comitê por um tempo, porque ela era uma grande fã de futebol americano e tinha relação com o Stanford, né? Com a universidade onde ela estudou. E ela ficou por um tempo no comitê, inclusive. E aí, assim, esse comitê vai selecionar, a partir da semana 8, os 25 maiores times do país. Certo. Como o AP faz com o basquete universitário. Que muitas vezes gera revolta, né? Sim, normal. E aí, por exemplo, esse comitê do futebol americano, que é de 13 pessoas, tem que levar em consideração várias coisas. Como, se o time venceu ou não, né? Logicamente. Se a salitória foi impressionante, se o comitê ficou feliz com isso, foi tipo, você ganhar com um time que tá no top 25, é uma coisa expressiva pra você. Certo. E aí, o seu calendário, né? Tipo assim, se você tá enfrentando times difíceis, porque assim, dentro das conferências, você não consegue mexer muito. Mas você tem, normalmente, uns três jogos ou quatro, você consegue, tipo, chamar outras universidades. Aí, tipo, tem times que relevam e viram assim, ah, não, vamos chamar time fraco, porque a gente tem garantia que a gente vai ganhar. Tem outros times que viram assim, ah, não, a gente vai chamar só time bom, se a gente ganhar, ótimo, se a gente perder azar, que talvez a gente seja compensado por isso lá na frente. Então... São partidas relevantes, né? Você não vai chamar apenas um time por chamar, mas você tem uma competição dentro do jogo. Sim, é necessário isso, porque, tipo, bem, por exemplo, hoje, a SC faz muito, tipo, de, antes da semana da rivalidade, que é a última semana do temporada regular, o pessoal chama times da segunda divisão pra poder jogar contra. É fácil. O famoso caguei e jogou só passar o tempo. É o grandissíssimo cupcake. Tô bem linda. Essa, a Rivalry Week, Mat, é legal a gente falar, porque existem, as universidades, né, dentro dos Estados Unidos, são, muitas vezes, que nem, a gente pode pegar um exemplo, Michigan e Ohio State, que é o The Game, que todo mundo fala, e todo mundo adora assistir. Como essas, essas rivalidades, você pode explicar pro pessoal, que elas foram criadas um pouco, e a gente pode trazer também pra dentro do cenário do basquete, porque, obviamente, Michigan e Ohio State, não só quando a gente se enfrenta no basquete, mas no futebol americano, tem um embate, assim, que todo mundo para pra assistir. Porque, tem uma grande questão, tipo assim, por exemplo, no caso de Michigan e Ohio State, é até uma realidade diferente do que é normal. Porque, normalmente, as rivalidades são meio do seu próprio estado, né? O Duke and Ohio State. No basquete, por exemplo, a grande realidade é Michigan e Michigan State. Sim. Não é tanto, tipo, com Ohio State. Mas aí vem a grande questão de que, um pouco antes do surgimento do college football, os estados de Michigan e Ohio entraram em, tipo assim, numa batalha. Quase guerra. Quase guerra, tipo assim, ficaram falando, 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 e não teve briga de verdade. Ficou assim, só teve uma pessoa que se feriu, mas do resto, por causa, assim, eles criam uma faixa de terra. E aí vai muito assim, por exemplo, ah, Notre Dame hoje tem uma rivalidade com Navy, com a Academia Naval. É tipo assim, não faz muito sentido, mas é porque são faculdades que se enfrentam faz muito tempo também. Sim. Então, acaba que vai criando aquele sentimento, tipo assim, de, cara, realmente, tipo assim, a gente não gosta desse time. E, por exemplo, Notre Dame tem rivalidade, tipo, por todo o país. Tem rivalidade com Michigan, Michigan State, com, USC, com Stanford, com Navy, e tem um pouquinho de verdade com Army. Odiada por todos. Ou, tipo assim, em todo lugar. E, tipo assim, ninguém gosta de lado dentro, a verdade também. Fighting Irish. Marte, vamos focar nos balls que vão acontecer no dia 29 e explicar. São seis os principais balls, correto? E eles se alternam durante os anos, para ver quem vai ser a semifinal e a final. Estou correto? Só a semifinal. Estou? meio correto. A final, é num local aleatório. Coreia, determinado, provavelmente o estágio de NFL, certo? É, tipo assim, a maioria das vezes sim. Tá. Então, vamos falar desse ano, dessa semifinal, as quatro equipes. Alabama, enfrenta a Oklahoma, um contra quatro, e Clemson, dois, enfrenta Notre Dame, três. Clássico, chamamento ali, certo? Vamos falar um pouquinho, do time de Oklahoma, que teve, inclusive, o vencedor do Heisman, o queridíssimo, Kyler Murray. Kyler Murray, assumiu o lugar do Baker Mayfield, vencedor do último Heisman, inclusive. Back to back to Oklahoma, É, até, tipo, uma situação que não acontece tanto, é, realmente, é, meio difícil, mas o Murray pegou um time, tipo assim, já tinha peças boas, assumiu, deixou melhor ainda. Ele é um cara absurdo, tanto que é um cara que foi draftado no top 10 do beisebol, nessa temporada também. Atenção, calma, atenção, desculpa, corta a sua e assassino. O cara, melhor jogador do college football, draftado no beisebol. Sem ter jogado beisebol na universidade. Exatamente. Então, gênio. Sim, e recebeu um bônus, pra poder assinar com o Oakland A's, tinha 5 milhões de dólares vazinha. Dá pra brincar um pouquinho, dá pra ir no outback, almoçar todo dia, não dá? Dá pra fazer alguma coisa assim, de boa. Comer uma costelinha ali, tranquilo. Tranquilo. É, Oklahoma é um time que se preza muito pelo ataque. Tem o Marquise Hollywood Brown, que é um recebedor sensacional. É, Trey Sermon também, um running back, que, tipo assim, que assumiu no meio do ano, por causa de uma lesão, e se mostrou melhor até, do que o titular. Só que é um time que tem uma defesa muito ruim. O Clahoma, aí é complicado. O Clahoma se prezou muito durante o ano, por, por shutouts. É, tipo, você só vai ver 50 a 54, 60 a 54, só placares altos com o Clahoma. Raramente você vai ver o Clahoma em placares baixos. Pô, 21 a 0. É, porque a defesa é fraca, a defesa, tem uma secundária, que, tem algum, assim, tem algum talento, mas que, não se mostrou tanto assim, que a Big 12, no futebol americano universitário, é uma conferência sem defesas. TCU é o time que mais defende, e mesmo assim, não é tão páreo, para outras defesas do país. Então, é, até curioso, porque na, na final da, da Big 12, o Clahoma, tinha que perder só para a Texas, seu grande rival, é, bateu o Texas na final, né, é, devolveu o presente, e por aí, tipo, se credenciou, para estar no, nos play-offs, e com participação da defesa. A defesa conseguiu um safety, e uma interceptação, em momentos importantes do jogo, na, na virada de Oklahoma. Aí é interessante. Então, é, sim, há uma luz no fim do túnel, porque, tipo assim, o ataque é sensacional, o ataque não vai deixar de marcar pontos, mas a defesa precisa aparecer em algum momento. Nós vamos avançar a Alabama, então, nesse lado do bracket, certo? Sim, provavelmente. A Alabama, é, é até curioso, porque a Alabama sempre se presou muito pela defesa, e era um ataque, só com um jogador correndo, atrás de mania ofensiva sensacional. Esse ano é totalmente diferente. Estou ansioso para ver. Onde será esse jogo? Esse jogo será no, Orange Bowl, em, Miami. Dia 29, às, 11 da noite. 11 da noite, com transmissão da ESPN. Ainda não sabemos que canal, mas, que canal é a transmissão da ESPN. A ESPN, eles transmitem. A outra semifinal, Notre Dame, e, Clemson, no Cotton Bowl, em Dallas, no mesmo dia, só que às 7 da noite. Mais cedo, então, antes de, pelo menos, está sendo no dia 31, Como é, como é, o que a gente pode esperar desse time, desse duelo de Notre Dame e Clemson? É que, é até engraçado, porque são dois times muito parecidos. Só que, Clemson é a versão grande de Notre Dame. Clemson é a versão... Ousado, Marcos. É, mas é basicamente isso mesmo, porque são, são times que, se baseiam muito no jogo corrido, trocaram de quarterback durante a temporada, em Clemson, o Trevor Lawrence, que é um novato, que era, tipo, o melhor jogador da última classe, do, do High School, assumiu no lugar, do Kelly Bryant, que era um quarterback de Clemson, nos provos passados, né? E, o Ian Book, em Notre Dame, assumiu o lugar do Brandon Wimbush. E o time de Notre Dame, melhorou muito, com o Ian Book, porque, ele é um quarterback que passa bem melhor. Então, o quarterback consegue... O Wimbush conseguia passos longos, conseguia um passe aqui, um passe ali. Mas, o Book, trouxe consistência, do time de Notre Dame. E, acho que, o grande destaque, desse jogo, é, pela verdade, a linha defensiva de Clemson. que você tem, Austin Bryant, Clevin Farrell, Christian Wilkins, Dexter Lawrence, todos os quatro caras, que você vai ver no seu time, em breve, na NFL. Estava no draft, são quatro jogadores garantidos. Sim, são as quatro garantidas, que eu mais tenho, hoje, no College Football. São caras, que vão ser produtivos, na NFL. Vamos lá? Caravou e disse. Você falou num ponto, que eu queria te perguntar, que está fora total, do nosso roteiro aqui. Você falou de draft. E eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta, de não ter, o One and Done, no filme americano? Porque, só para explicar, para a galera, né, que a gente sempre fala, toda vez, pô, Zion Williamson, o One and Done, chegou em Duke, vai sair no que vem. Archie Berger, chegou e vai sair. Então, no basquete, a gente sabe, que tem uma rotatividade, muito grande, dos atletas, com um grande potencial, para a NBA, que os caras chegam, ficam um ano, e saem fora. No futebol, no College Football, o jogador tem que ficar, no mínimo, três anos. É, você tem que ficar, três anos, fora do High School. Do High School, né, então, normalmente, alguns jogadores, do basquete, às vezes, vão para a China, para o Japão, jogar, para queimar esse ano. No futebol americano, não tem como você, queimar três anos, na China, uma que não tem campeonato lá, e outra que não tem como você treinar. Então, a maioria vai para o futebol americano. Até existem campeonatos, até esses campeonatos fora, mas o nível de preparação, que você vai receber para o NFL, não é o mesmo. Não é o mesmo. Enquanto você vai para a China, você vai para o Japão, no basquete, vai para a Europa, pelo menos, você está enfrentando, jogadores mais reais. Profissionais. Profissionais, jogadores, não são o mesmo nível, que você vai encontrar no NBA, mas, tipo, é um nível, pelo menos, de uma seleção nacional. É um nível bom na escada, tipo, você subindo ali. Então, agora eu queria te perguntar, o que você acha de não ter um one and one, para o futebol? Eu acho extremamente melhor, porque o jogador precisa desenvolver. Sim. Eu concordo. No basquete, você consegue ter um impacto um pouco maior, saindo, por exemplo, do high school direto. Vamos para a China, acabou o one and one, pode ir do high school direto. Você consegue ter um, você consegue ter jogador que tenha impacto. Se você botasse o Zion Williamson, hoje, no time do NBA, talvez ele tenha impacto. É muito difícil para um jogador que sai do high school, hoje, no college football, no futebol americano, chegar hoje na NFL e ter impacto. Então, o jogador precisa se desenvolver, precisa de um tempo. Normalmente, todo mundo recebe red shirt no primeiro ano. Raramente, tipo assim, um jogador entra para o time no primeiro ano, só se ele for realmente muito talentoso. Red shirt, red shirt no caso é o cara fica um ano fora só treinando, estudando, para ir para o ano que vem e ele está pronto para poder jogar. Muito bem. Marti, para a gente fechar, nós vamos falar agora New Year 6, o que é o New Year 6 para a gente ir embora. Antes de ser um novo maravilhoso. Exatamente. E nesses balls que a gente tem nessas semifinais, são seis balls que fazem resultações entre as semifinais. Então, tipo, os outros quatro balls, no caso, a gente tem as semifinais desse ano no Cotton e no Orange, aí a gente tem o Peach, o Fiesta, o Rose e o Sugar que ficaram sem nada esse ano. Mas, na verdade, eles não ficaram sem nada. Eles recebem jogos importantes. E normalmente, jogos entre campeões de conferência, entre times... Entre times... Pode seguir. É. Recebem entre times que foram bem na temporada, normalmente, que estavam no top 10 do ranking. E, assim, existe uma grande diferença aqui nesse ponto. Por exemplo, o Rose Ball, como eu falei antes na explicação, o Rose Ball já tem meio que definido que ele pega times da Big Ten e da Pac-12. Então, É. Então, normalmente, o melhor time da Big Ten e o melhor time da Pac-12 se enfrentam no Rose Ball. A não ser que o time tenha ido dos playoffs, que aí, tipo, assume o segundo lugar. não necessariamente o segundo lugar na classificação, tipo, o time que perdeu na final da conferência, mas o time que o comitê acha que é o segundo melhor time. Por exemplo, esse ano, na final da Big Ten, a gente teve o Ohio State e o Northwestern. O Ohio State ganhou do Northwestern, mas o time que aparece como dois da Big Ten no ranking do comitê é o Michigan. Então, o Michigan, você jogará o Rose Ball. Não, o Rose Ball, como o Ohio State não foi para os playoffs, o Ohio State estará no Rose Ball contra o Washington. Será no dia 1º, só para começar o seu ano bem, dia 1º, às 8 da noite. Estaremos assistindo. E aí, no dia 29, antes das semifinais, às 3 da tarde, a gente tem o Pit Ball em Atlanta, que a gente tem Michigan e Flórida. eu não escondo sua estrutura de Michigan, estou odiando esse matchup, para falar a verdade, porque de 2003 para cá é o 4º Ball em que temos o par Michigan e Flórida. Michigan vai perder? Não, eu não acho que vai perder, mas é porque nos Balls sempre tenta não se repetir adversários. E não se repetir também onde você manda o time. Porque, por exemplo, tem times que vão para o Bahamas jogar a Ball. Havaí, dá um rolê, né? Então, assim, tentam repetir até para não cansar a galera que está lá, né? Por exemplo, você receber três vezes seguidas tipo Fresno State. Imagina, São Paulo Ball, você recebe três anos seguintes Fresno State aqui, o que você acha? Péssimo. Basta a gente esqueceria não fazer também, mas nesse caso aqui não deu muito certo. Aí no dia 1º, às 4 da tarde, a gente tem o Fiesta Ball entre a LSU, que é da SC, e o CF. E o CF, que não perdeu nos últimos 26 jogos. dois anos e o CF não perde. Dois anos de invencibilidade. E aí você me pergunta, por que eles não estão no Playoffs? Porque eles são da American, cagaram. Eles são de uma conferência pequena, ou seja, o comitê vira assim, valeu, amigão, passa da próxima vez. Takofal falou que vai jogar esse jogo. É. Cara, os caras, tipo, duas temporadas seguidas ganham todos os jogos. É um negócio muito absurdo. Mesmo, mesmo se for assim, ah não, vamos relevar aqui que não tem, tipo, não tem a mesma competição que os times grandes têm. Então, assim, toda vez que botaram um time grande na frente do CF, o CF ganhou. O CF ganhou, tipo, o de Albert, no ano passado, no New Year's Six. Então, tipo, eu acho que tem que ter mais espaço para esses times menores. E para fechar, ainda no dia primeiro, a gente tem o Sugar Bowl, que é meio tradicional também, que normalmente é entre times SC, no caso, a Georgia representa a SC esse ano. SC, só para lembrar a galera, Georgia, Kentucky, LSU, Alabama, Florida, Mississippi State, Missouri, Ole Miss, ali no sudeste dos Estados Unidos. Exato. É a Southeastern Conference. Boa. E Georgia representa Texas, que é o time que representará a Big 12. Big 12 fica no estado do Texas, Opa, Roma, e tem até West Virginia, tipo, colado ali no meio, tipo, aleatoriamente. É, dentre esses jogos, eu acho que o mais interessante mesmo é Georgia Texas. Georgia resolveu a temporada, ficou há pouco de estar nos playoffs, e Texas está ressurgindo aos poucos. Longhorns do off. É, um grande abraço pelo seu amigo Nick Bergele, inclusive, assistirá a esse nível. Assistirá, logicamente. Texas é um time que sempre foi muito tradicional, mas, teve, tipo, nos anos 2000, um grande domínio com o Vince Young, foi uma lenda em Texas, e decaiu muito e tem melhorado nos últimos anos, e eles contratou o Tom Herman, que era coordenador ofensivo em Ohio State, e foi pra, e foi lá pra Austin. Muito bem. Marte, para a gente encerrar agora, sério, saindo um pouco do college football, que a galera já ficou por dentro de tudo, vai ficar, assistir esses jogos, eu tenho certeza, vamos falar de NFL um pouquinho. NFL, eu tenho uma pergunta pra você, Super Bowl 53, quem estará lá? Eu vou dar uma resposta que vai agradar muito um amigo nosso. Senhor Hector Salles. Não, fica puto com isso. New Orleans Saints estará no Super Bowl? Tirando o Panthers, fiquei triste. Contra Los Angeles Chargers. Chargers? Felipe, ou Rivers? Felipe Rivers, num ano bom, a defesa dos Chargers funcionando bem, eu acho que é um, sim, é um time que subiu muito durante a temporada. Meu palpite inicial, antes da temporada, era o Rams e Steelers. Mas, os Rams decaíram muito depois da lesão do Cooper Cup, que era o alvo seguro do Jared Goff. E aí você tem que, quando você tem um cara desse, tipo assim, que é um alvo seguro, você tem que acabar mudando muito seu ataque quando ele lesiona. Então, o Goff ainda está sentindo muito perdido depois disso. No caso dos Steelers, ainda estão uma bomba relógio, você nunca sabe o que vai acontecer ali dentro. o que vai rolar. É, são dois times de play-offs, tanto que o momento que a gente está gravando, os Rams já estão nos play-offs, os Steelers podem garantir vaga nesse fim de semana, mas, tipo assim, não tem como saber o que esperar desses times hoje. Acho que o, o Saints são uma aposta mais segura, tipo assim, que tem uma defesa boa, tem uma defesa boa, tem Drew Brees, Drew Brees é um dos belos jogadores da história, Alvin Kamara, é o jogador mais dinâmico da NFL pra mim, aliás, a grande lenda de Alabama, Alvin Kamara, a zoeira é porque o Kamara nunca jogou em Alabama, pôs jogar em Tennessee. ele entrou em Alabama na universidade e não jogou, basicamente. Ele se transferiu para Tennessee, fez sucesso lá e saiu. Ah, dando aula hoje no Saints. MVP, Mahomes ou Goff? Mahomes. Mahomes, easy, fácil. Tranquilo, porque eu nem colocaria, eu nem sei se colocaria o Goff hoje nessa discussão. Talvez do Brees, né? Porque o Goff teve três jogos mais fracos, então, talvez se for para colocar alguém dos Rams, eu colocaria o Todd Gurley. Todd Gurley. Na discussão, mas, acho que o Mahomes ganha, Mahomes fez um trabalho muito absurdo. Você pensa, ninguém esperava isso dele no início do ano. Você falasse, tipo assim, ah, não, o Chiefs vai chegar e ele vai dar trabalho para a galera. é muito estranho, animais que um Cronerback de primeiro ano, tá bom que você viu um jogo dele no ano passado contra os Broncos, um jogaço, inclusive. Deixa assim, não dá para saber, inclusive, deixa aí uma dica para quem gosta de College Football, procura aí no YouTube, Texas Tech e Oklahoma em 2016. Baker Mayfield contra Patrick Mahomes, o jogo mais absurdo que eu já vi na minha vida. Jogaço. É um jogaço de poder lavar a cacetada de pontos, mais de mil jardas combinadas pelos times. O Mahomes, se não me engano, tem mais de 700 jardas sozinho no jogo. assista em pé esse jogo. Mat, muito obrigado. Fiquei muito feliz com essa participação aqui. Antes da gente ir embora, Guilherme e Mike colocando fotos nesse momento no vídeo, talvez não, mas grande chance. 50% de chance, eu acho. 60% que eu vou falar. Não, 50%. ou ele vai colocar e ele não vai colocar. É verdade. Eu tive a oportunidade de vivenciar um bowl, então assim, eu falo que é uma coisa muito legal, eu estive em Memphis, nessa virada aí de 2015 para 2016, Cincinnati e Vanderbilt, é uma experiência que eu falo para todo mundo. Se tiver a oportunidade, vá para os Estados Unidos acompanhar o bowl de perto, porque tem toda a parada antes, o desfile das equipes, tem ali, Cris, uma realidade, eu fiquei no hotel de Cincinnati, então foi muito, foi mágico, assim, de ver tudo isso de perto. Se você se programar, você ainda consegue pegar mais de um bowl na região, né? Sim, com certeza. Porque tem bowls muito próximos em regiões que realmente são próximas, então você consegue, tipo, pegar uma sequência de três bowls em quatro dias, uma coisa assim. Justo. Isso sem viajar, tipo, 200 quilômetros. Uma coisa assim. Sabe aqueles baldes de vedacite, de cimento? Sim. Tomei bebidas alcoólicas, passando a meia-noite e vi o street nele. Então foi uma coisa meio bizarra. As fotos estão aí, estão me passando. E é isso, Leymato. Eu queria muito te agradecer mais uma vez por esse programa maravilhoso. Tenho certeza que a galera curtiu e vai, se pedir o Repeteco, estará aqui. Em breve. 2019, Matheus Ciberio, contratado pelo Leve College, para falar de futebol americano. A gente pode negociar isso aí. Contrato milionário. Nós milionários normalmente em cervejas, né? Tipo, é... Grande abraço para o Repete também. Para a galera, se inscreve no canal, não esqueça de curtir esse vídeo, mandar para os seus amiguinhos ficarem por dentro de tudo do College Football. Bom, Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um beijo para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, vocês, grandes amigos realmente. Fico aqui a lembrar... Fico feliz que o Sasso não está aqui também. Fico a lembrar a minha tristeza que Sasso não está aqui, porque onde ele está? Meus de férias com eles. Meus de férias com eles. Então, um grande abraço também para o nosso querido Sasso. Um grande abraço para você, que tenha ótimas festas com sua família e que 2019 seja maravilhoso para vocês. Um grande abraço e um beijo. Ó, é isso aí. Um beijo e tchau, tchau. Gigante, hein? Gigantesco. Esse Mário sabe tudo, meu. Não, vai. Se não, o Mário te leva nas costas. Nem acabou o jogo ainda. Caramba. Só abriu isso aqui, senão a gente ia morrer de calor.